O Meu Primeiro Amor E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma dor Agora sei que estou sozinha Agora estou sem teu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerás E quero tanto que nem o tempo pode apagar E meu primeiro amor não retornar O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma dor Agora sei que estou sozinha Agora estou sem teu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais E minha vida não tem mais Mas eu sei não esquecerás E quero tanto que nem o tempo pode apagar Se meu primeiro amor não retornar Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais